Querido amigo, querido irmão, você que nos acompanha pela Rede Vida, nós estamos neste Santuário Mariano, nesta importante novena de Nossa Senhora das Graças. E nós queremos pedir, então, invocar sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Então, que pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, Deus derrame sobre você, sobre seu lar, sobre sua família, sobre todos os seus empreendimentos, a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.